Olá, seja bem-vindo à AndiTV. Welcome to STP é a nova plataforma turística sobre o país lançada esta terça-feira, 27 de setembro. A plataforma que teve as informações compiladas no mapa visa promover as potencialidades turísticas das ilhas maravilhosas além fronteiras como forma de projetar o nome de São Tomé e Príncipe e atrair investimentos. A plataforma Welcome to São Tomé e Príncipe e disponibilizada em mapa é um projeto de empresários portugueses em parceria com empresários locais que visa contribuir para o crescimento e divulgação das potencialidades turísticas abrindo as portas deste paraíso por muitos desconhecidos ao mundo. Sentimos que o Santo Tomé tem um potencial muito grande na área do turismo green, do turismo verde, do turismo sustentável pelo que só precisa de meios de divulgação no exterior. Angola e Portugal são os outros dois países que englobam a plataforma Welcome to, uma plataforma internacional que decidiu agora promover as potencialidades turísticas de São Tomé e Príncipe por uma simples razão. São Tomé foi escolhido nesta fase por ser um destino que está neste momento com uma grande alavancagem em termos de promoção de turismo. Não é por acaso que a STP começou a voar com dois voos semanais para São Tomé, aliás é um dos nossos parceiros privilegiados, onde vamos distribuir a bordo os mapas turísticos e para além disso criámos um portal, um portal que é o www.welcometo.st. Nesse portal contamos promover não só o destino como turismo, mas também o destino como uma oportunidade para investimento e para promoção do próprio arquipélago. Portanto, os suportes físicos, os mapas, as revistas, outras atividades, outros suportes que vamos criar, têm sempre como objetivo criar uma plataforma de promoção do destino, sempre em cruzamento com outros locais. Ou seja, vamos não só distribuir todos estes mapas em São Tomé, como também nos países emissores, nomeadamente Lisboa, Angola e todos os países da costa da Guiné, que imitam já turistas para São Tomé. Os mapas serão distribuídos gratuitamente aos turistas, sendo que estarão disponíveis nas agências de viagens, consulados, hotéis e agências de turismo. Nesta primeira fase, já foram imprensos em suporte físico 20 mil mapas, que agregam informações e facilitam a vida de quem quer conhecer São Tomé e Príncipe.